E voltando a falar de Copa do Mundo, os cerca de 20 mil voluntários que vão atuar no Mundial receberão kits de lanches com produtos vindos de agricultores familiares. É o que a gente vai saber agora ao vivo com a repórter Carolina Rocha. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilay. Os kits vão conter produtos como barras de cereal, frutas desidratadas, biscoitos, mel e sucos em vários sabores. Todos os alimentos vão ser produzidos por agricultores familiares e comprados via o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Para isso, uma chamada pública está aberta até o dia 21 de março para selecionar propostas. Para saber mais sobre como essa chamada vai funcionar, vamos conversar agora com Laura Souza, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Laura. Explica pra gente quem pode participar e quais são os documentos necessários. Bom, quem pode participar são empreendimentos da agricultura familiar, cooperativas e associações. Os principais documentos que devem ser enviados até sexta-feira são o CNPJ do empreendimento, as certidões negativas, a cópia do estatuto, uma declaração do representante legal dizendo, afirmando que os produtos são oriundos da cooperativa e o alvará sanitário. E tendo posse desses documentos e fazendo a inscrição, o que acontece depois? Bom, a inscrição vai até o dia 21, sexta-feira. Posteriormente, todas as propostas serão analisadas, um resultado será colocado na semana que vem e um recurso poderá ser feito. E no início de abril será homologada a chamada. E por que utilizar produtos da agricultura familiar nesses kits? Os produtos da agricultura familiar são de grande importância para o MDS para divulgar essa campanha de consumo consciente. Essa campanha que quer promover a alimentação mais saudável, o consumo por produtos orgânicos e da agricultura familiar. E, principalmente, utilizar, usar, oferecer aos voluntários da Copa um lanche saudável durante o período de trabalho. Obrigada pelas informações. Os resultados devem ser divulgados no início de abril. Os agricultores contemplados deverão entregar seus produtos até o dia 3 de maio, na cidade de São Paulo. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e combate a fome. Aldilay.